Conversar com Mônica Bergamo não é novidade para nenhum brasileiro que o 7 de setembro, antigamente uma data festiva, virou um feriado tenso, em que o ex-presidente foi cada vez mais esticando a corda rumo a um rompimento institucional, para quem não se lembra foi em um 7 de setembro, a coisa de três anos, aquela história do eu autorizo, lembra? Eu quero a sua autorização, eu autorizo o presidente, autorizo o quê? Ele nunca disse, mas ele sabia, nós sabíamos, e quem autorizava principalmente sabia exatamente do que estava falando, foi no 7 de setembro, que Bolsonaro disse que não mais obedeceria as ordens do STF, que xingou Alexandre de Moraes de canalha, enfim, a coisa foi escalando com o passar dos anos, e o 7 de setembro está chegando, e a ideia dos apoiadores do ex-presidente é mais uma vez usar essa data como uma forma de demonstração de apoio ao Bolsonaro. Mônica, tem os detalhes. Bom dia, Mônica. É isso, bom dia, Megali, bom dia a todos. Você fez um, você narrou aí, né, coisas de anos passados, mas os tempos mudaram, né, o Megali, e essa discussão foi diferente dessa vez. O ex-presidente Jair Bolsonaro discutiu com aliados dele a possibilidade de convocar manifestações para apoiá-lo no 7 de setembro, né, quando se comemora a independência do Brasil, essa ideia foi debatida e os prós e contras surgiram, Megali. Então, quais eram os prós nessa discussão? Os que defendiam a ideia, disseram, diziam acreditar que o Bolsonaro sofre uma perseguição política no âmbito da justiça e também na CPMI do 8 de janeiro, que tudo que está acontecendo é político e que, portanto, a resposta deveria ser também política. política por meio dessas manifestações. Qual era a crença? A crença era a de que se o ex-presidente ainda conseguisse colocar milhões de pessoas nas ruas, apoiando ele e contra essas investigações, como ele fazia quando ocupava a presidência da República, né, o poder de mobilização, ainda mais estando no governo, era realmente muito grande, se ele conseguisse isso, nessa data as coisas poderiam mudar, quer dizer, a imagem dos apoiadores defendendo o ex-presidente por essa análise feita, não por ele, mas por apoiadores dele, essa imagem poderia inibir as ações contra ele. Agora, não foi consensual, Megali, nem todos acreditam que milhões ainda podem sair às ruas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, primeiro pelo teor das denúncias, segundo pelo pós-8 de janeiro, né, no 8 de janeiro teve quebra-quebra, invasão dos poderes, da sede dos poderes, muitas prisões, então há uma avaliação de algumas pessoas desse grupo de que talvez não fosse tão fácil colocar tanta gente assim na rua, né. também havia o risco, né, há o risco de a convocação parecer uma provocação à justiça, né, e o temor de cenas como a gente viu no 8 de janeiro, né, quebra-quebra, o que eles chamam de malucos fazendo loucuras, né, eles dizem temer também infiltrados, mas também os deles, né, os radicais, os chamados radicais. Então, o Bolsonaro deu a palavra final e desistiu, né, pelo menos temporariamente desistiu de convocar essas manifestações que estavam no radar dele, né, um, conversei bastante com interlocutores do ex-presidente ontem que dizem que ele tá, ô Megali, pela primeira vez baqueado, que essas investidas, essas investigações sobre venda de janeiro exterior, que complicam a vida do tenente-coronel Cid, né, que trazem pro centro desse escândalo um general de quatro estrelas, que é o general Mauro Cid, pai do tenente-coronel Cid, muito ligado a Bolsonaro no passado, tudo isso deixou o ex-presidente pela primeira vez bem baqueado, né, quer dizer, pras pessoas que gostam dele, que estão com ele, que convivem com ele, admitir isso, é porque o golpe deve ter sido grande mesmo, né, Megali? É porque o cerco se fecha, né, Mônica? Bolsonaro protagonizou lá os seus absurdos nos últimos quatro anos, mas sempre deixava uma portinhola aberta pra poder escapar, né, pra não ter que responder por aquilo que fazia. Quando provocava a China, por exemplo, ele não usava a palavra China, pra mais tarde poder falar, eu falei China, eu falei China, não, mas tava na cara que o senhor tava se referindo, mas eu falei China, me diga se eu falei China. Então ele sempre mantinha ali um, enfim, uma válvula de escape aberta, só que agora a coisa não tá mais sob controle dele, né, ele não tá mais sob controle da narrativa, quem tá trazendo os fatos à luz é o Ministério Público Federal, é a Polícia Federal, e imagino eu que muitos de seus apoiadores, muitos não, tá, que a gente recebe mensagens aqui de pessoas que, enfim, continuam adeptas fiéis da Igreja Bolsonarista dos últimos dias, mas muitos tão percebendo que não há explicação praquilo que a polícia vem trazendo à luz. A tática de desviar o foco continua, né, um ouvinte perguntou aqui, vocês não vão comentar o lançamento do calendário do Bolsonaro sem camisa? Ontem foi lá o Eduardo do Bolsonaro, olha, lancei um calendário, a foto é ele sem camisa. Não, mas acho que não, a não ser que a Mônica queira falar alguma coisa, mas acho que a gente pode deixar esse, essa cortina de fumaça de lado aí e se concentrar naquilo que importa, né, que foram os crimes supostamente cometidos. Eu acho que a gente saiu uma coisa de arrecadação de recursos também, né? Mas quantos recursos, quanta grana um calendário de 70 reais vai arrecadar, Mônica? Não sei, não sei, não sei. O PIX, o PIX deu 17 milhões, né? É dinheiro, ali não tá faltando, vamos combinar, né? E a gente sabe aí, pelo que a gente vê, que tem esses seguidores, né, como é que você chama a igreja aí? Igreja bolsonarista dos últimos dias. Compram, né, que compram, o calendário tá por 69, então não sei se você levantar aí, quanto que você precisaria pra levantar um certo dinheiro aí que pode ser útil, né? Deixa eu ver aqui, ó. Se 10 pessoas comprarem esse calendário, quanto que vai dar? 600 e alguma coisa, mil, né? Pouco de dinheiro, né? É, não é, comparado com os 17. Eu juro que eu pensei em comprar. Ah, não, certo? Eu juro, eu pensei em comprar, colocar no fundo de uma gaveta como souvenir do, enfim, de um tempo, né? Algum dia, é. Algum dia eu vou olhar praquilo e falar, caramba, lembra em 2023, quando isso aqui era corriqueiro? Mas aí o problema é a destinação da grana, né? Eu vou ficar dando dinheiro pra político milionário, pelo amor de Deus. É... Não, não temos mais, né? Não temos. Parece que fica um... Um vazio, né? Um vazio, né? Tanto alguma coisa, né? Não, 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 agora é hora de dizer adeus. Mônica, um beijão pra você, até amanhã. Até, gente.